Ela sempre desconfia Eu fiz algo bem novo, agora não falha nada É o desporto do povo, vou fazer uma caçada Comprei arma e licença, agora é uma desgraça Todo domingo é doença, lá vou eu, filho, pra caça Pra caça o quê? Eu vou estar com elas e curtir até cansar Fazer tudo com elas, tenho que aproveitar Comigo bem passado, só com elas pode ser Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Eu vou estar com elas e curtir até cansar Fazer tudo com elas, tenho que aproveitar Comigo bem passado, só com elas pode ser Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Podes seguir o conselho, se a tua é como a minha Antes de te fazeres velho, vê se mudas a vida Faz-te um homem dedicado e não sinta-se ameaça Diz-te que estás viciado e vem comigo pra caça Pra caça o quê? Nós vamos estar com elas e curtir até cansar Fazer tudo com elas, temos que aproveitar Domingo bem passado, só com elas pode ser Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Nós vamos estar com elas e curtir até cansar Fazer tudo com elas, temos que aproveitar Domingo bem passado, só com elas pode ser Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Nós vamos estar com elas e curtir até cansar Fazer tudo com elas, temos que aproveitar Domingo bem passado, só com elas pode ser Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Nós vamos estar com elas e curtir até cansar Fazer tudo com elas, temos que aproveitar Domingo bem passado, só com elas pode ser Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Nós vamos estar com elas e curtir até cansar Fazer tudo com elas, temos que aproveitar Domingo bem passado, só com elas pode ser Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Não há coisa melhor do que ter mais que uma mulher Obrigado!